Começamos bem na partida, fizemos dois golos e o jogo foi decorante e tivemos duas expulsões e aí tornou-se mais difícil, mas como o grupo é mais unido, conseguimos enfrentar as consequências que tivemos e aí conseguimos entrar no jogo e conseguimos fazer mais dois golos para conseguirmos entrar na partida. É o que vemos demonstrado, a união da equipe, o conjunto, o relacionamento de cada um e a entrega no jogo de cada um também e feliz pela vitória também porque a entrega de cada um do jogo de hoje foi muito importante porque foi um jogo muito difícil, tivemos duas expulsões e aí a união da equipe foi muito importante nesse jogo. Eu também tinha que contribuir porque o grupo também é importante, a mim também tenho que contribuir no grupo e todos nós temos que nos agarrar um ao outro para conseguir um bom resultado.